O portal AgroLink está no Instituto Rio Grandense do Arroz, em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, acompanhando o caminhão itinerante de boas práticas agrícolas da Corteva. Eu estou com Alisson Mota, engenheiro agrônomo e instrutor do curso. Tua apresentação, tecnologia de aplicação. Alisson, explica um pouco para nossos usuários o que os participantes do curso estão aprendendo. Certo, aqui a gente fala de boas práticas na aplicação de defensivos agrícolas. Então, a gente busca discutir a melhor maneira para se fazer uma aplicação de defensivos, que seja ao mesmo tempo viável para o agricultor, seja eficiente e também que se tenha segurança durante essa aplicação no uso desses produtos, quando realmente é necessário fazer a aplicação. De que maneira é possível ter essa segurança para o produtor rural na aplicação de defensivos agrícolas? Certo, um ponto que a gente aborda com bastante profundidade é a questão das condições meteorológicas. Então, o agricultor selecionar, ele fazer a aplicação somente nas condições meteorológicas mais adequadas. Então, por exemplo, com o vento entre 3 a 10 km por hora, temperatura sempre abaixo de 30 graus, umidade relativa do ar acima de 50%. E um outro ponto importante é a questão do tamanho de gota, que o agricultor consegue mudar manejando ponta de pulverização no pulverizador dele, que ele utiliza no campo. Então, utilizar a ponta de pulverização que vai gerar um tamanho de gota adequado àquela condição meteorológica. A gente sabe que, de acordo com a condição meteorológica, tem um tamanho de gota que é mais adequado. Então, durante o curso, a gente foca... Esses são alguns dos pontos que a gente foca durante o curso. Ah, Alisson, o tamanho da gota, tu ressaltaste, que é bem importante na aplicação. Vamos falar num dia de vento frio, como hoje aqui no Rio Grande do Sul. Qual seria o tamanho indicado da gota e também para um dia com uma condição favorável? Certo. Então, desde que o agricultor respeite os limites de vento, né? O vento, a gente sempre fala que é de 3 a 10 km por hora. Numa condição que ele vê que está um pouco mais de vento, né? Lógico, dentro desses limites, ele pode usar uma gota de tamanho um pouco maior, uma gota média, uma gota classificada como grossa. Numa condição um pouco mais favorável, ele pode utilizar uma gota menor. Lembrando que sempre a gota maior, ela confere mais segurança na aplicação. Então, uma aplicação que ele pode ter uma condição de um pouco mais de risco, é recomendado ele utilizar gotas maiores. Então, por exemplo, pontas de pulverização com indução de ar, que produzem gotas bastante grandes, conferindo uma segurança maior nas aplicações. Alisson, assim, para finalizar nossa conversa, a questão de perdas. Quanto efetivamente um agricultor que não tem o conhecimento sobre o tamanho da gota, condição climática, tratando de perdas exatamente, quando que ele pode perder na produtividade dele no mau uso? É, realmente, é um número bastante difícil de se falar, porque uma aplicação que não é feita adequadamente, o agricultor tem que entrar com uma segunda aplicação para corrigir aquela primeira. Então, ele já vai começar a ter um prejuízo aí, porque vai ter que fazer uma aplicação a mais do que o planejado, né? E, realmente, a perda na produtividade é bastante difícil de se calcular, mas tudo isso é uma bola de neve, né? Vai se acumulando, né? Então, o prejuízo que o agricultor pode ter em aplicações que não são feitas adequadamente. Eu conversei com Alisson Mota, que é engenheiro agrônomo e também instrutor do curso de boas práticas agrícolas da Corteva. O treinamento vai até dezembro e vai visitar seis estados e também o Paraguai pela primeira vez. Aline Merladete para o Portal AgroLink.